E aí gamers, beleza? Aqui é o Leo e hoje vamos começar com mais um vídeo de Mega Man galera. Eu vi que a série tá indo muito bem no canal, então vamos continuar. Nós estamos na penúltima... nas penúltimas partes do jogo né, e também nós estamos no penúltimo vídeo. Esse não é o último, ainda vai ter mais alguns outros vídeos que eu vou fazer tá, vamos lutar com esse carinha. Não sei se você sabe como é que se mata ele né, vamos jogando aqui a... essa arma aqui nele ó, que é tipo, é o tipo a arma do choque, mas não sei se é a forma certa de falar. Aí fica jogando aqui nele ó, joga aqui e vai pulando assim quando ele vai jogando a água, vai pulando, vai batendo, indo, opa, vai, opa, vai, 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 aí beleza, opa, aí, aí, isso garoto, olha ali, beleza, matamos. Ele é bem simples, eu expliquei bastante quando foi a primeira vez, eu acho que a primeira vez foi quando antigamente tinha outro membro, ele deve ter explicado como é que se mata ele. Pegando aquela vida que tem lá em cima, pega aqui essa arma, eu pego esse bumerangue, não sei se isso aqui é um bumerangue, mas eu sempre digo assim. Eu sempre pronunciei as coisas meio erradas, mas porque era na época dos anos 90, todo mundo falava assim aqui no Rio Grande do Sul. Então vamos usar o bumerangue. Bom, a gente joga aqui, opa, errei, droga, aqui, beleza, aqui, beleza, isso, olha como é que é ó, viu, ó, sai pro lado, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Não é difícil galera, é só fazer um loop infinito ó, matei, viu, é bem rapidinho, muita gente fica sofrendo nesse chefe, eu vejo vários detonados, vários amigos aí que fazem vídeo de Mega Man X, de Super Nintendo, e eu vejo que eles sofrem muito nessa parte. Vamos lá para o chefe agora, vamos ver que o chefe vai ser, que eu lembro vai ser uma, tipo uma navezinha agora o chefe, o chefe é, deixa eu ver se ele é esse mesmo. Não, 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 agora não é a navezinha, é no final. Esse carinha aqui é trifácil, só fica apertando o botão Y aí, fica usando gelo, isso é bem simples, fica usando gelo toda hora assim, ele vai bem rapidinho, e ele só, quando ele sair o gelo tu já aperta o botão, porque daí ele vai atacar bem rápido, e vai causar o resultado. A gente ataca aqui de novo, ataca de novo, de novo, e galera, estamos aí em busca de finalizar todos os detonados que não foram terminados aqui na Start Gamer, a gente vai ficar lançando as análises que vocês estão vendo, muitas análises vão ser lançadas mais ainda. Aqui mesmo, vamos lá, qual é o chefe agora? Agora, é essa aqui mesmo, porque como ele tem uns tentáculos nas mãozinhas ali dele, tu pode, tipo, estragar, estragar não, como é que se chama, é ficar usando pra quebrar os tentáculos dele, que é aquelas mãozinhas dele ali. Eu acho que é tentáculo que se chama, se eu tiver errado, me corrigem, me corrigem aí nos comentários. Agora eu tenho que jogar aqui, beleza, o X-Buster é melhor de se usar, né, melhor, eu vou até pegar o X-Buster que é melhor, a gente ataca aqui, opa, e o simples fato é que eu queria pegar e tirar ali os tentáculos dele, pra ele não ficar atacando e perdendo tempo, e aí é mais fácil, daí a gente usa só o tirinho mais rápido, pra matar. E detalhe, não use o X-Buster carregado, por quê? Carregando o X-Buster, tu vai demorar mais ou menos uns 3, 4 segundos, tu vai usar um ataque, e isso vai acumulando, vai demorar muito tempo, então se tu ficar apertando o botãozinho bem rápido, em termos de segundos, assim, tu vai fazer muito mais tiros atacando assim, do que com o X-Buster carregado. Viu? O resultado foi rápido, finalizamos bem facinho o chefe, é um chefe fácil, até porque ele não é aquele chefe complicadão, assim, que tem nos finais de jogo. É, agora é outro chefe, esse aqui é o chefe do fogo, né, e pra matar ele é bem simples, uso o Tornado, ou pode usar o Gelo também, já fica sabendo que dá pra usar o Gelo, mas eu gosto de usar o Tornado, que eu acho que eu me sinto melhor, né, eu sempre usei o Tornado, desde pequeno, assim, quando eu usaria a primeira vez, sempre o Tornado. Dizem que não é melhor o Tornado, tem outros, né, mas o Tornado pra mim é bom. Pra quem não tá entendendo algumas coisas, eu vou explicar, quando você finaliza todo o jogo e mata cada chefe em cada determinada fase deles, você chega numa fase, que é essa aqui, que na fase passada também, são duas fases que você tem que matar todos os chefes novamente, que eles voltaram, mais fortes, mais poderosos, e você tem que derrotar eles pra você matar o chefe final, que é esse que vai vir daqui a pouco, ou se não é agora. Aí depois a gente derrota esse chefe final, mata o Sigma, depois mata o... não, primeiro o cachorro, depois o Sigma, e depois o Sigma grandão lá, bem loucão lá. Beleza, pra matar ele é o seguinte, eu gosto de usar o X-Buster, né, depende, tem gente que gosta de usar outras armas, o X-Buster eu acho melhor carregado, porque ele tira muita vida, olha ali pra vocês verem, ó, ó, bem rapidinho, tá tirando muita vida. E esse chefe, ele é diferente do que o chefe, o outro chefe que nós fomos antes ele matar. O outro a gente tem que usar o tiro normal, dando o tiro bem rapidinho, porque ele tira mais, e é mais rápido de se matar. Esse aqui, se tu ficar dando o tirinho rapidinho, como ele fica voando, assim, sobrevoando sobre a plataforma, é mais complicado. Então eu recomendo, use o X-Buster carregado ali no máximo, porque daí ele vai tirar mais vida, mesmo demorando pra carregar, ele tira mais vida. O importante é atacar, não atacar rapidinho, o importante é tirar mais vida desse chefe. Quer ver, a gente ataca aqui, ó, estamos quase matando, olha só, matamos? Aê, terminamos. Então galera, eu vou terminando o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo bem explicativo pra você entender melhor sobre cada, como matar cada chefe. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comento, seu favorito, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, que isso vai ajudar muito. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu e tchau!